E olha gente, oito cidades brasileiras estão em um grupo de mil em todo o mundo que se comprometeram em reduzir pela metade a emissão de carbono até 2030. O anúncio foi feito na COP26, Conferência do Meio Ambiente das Nações Unidas, que acontece em Glasgow, na Escócia. Mas um dado negativo em relação ao ecossistema do Brasil foi levantado pela BBC News Brasil por meio do sistema integrado de orçamento do governo federal, o chamado CIOP. O governo do presidente Jair Bolsonaro cortou, durante os três primeiros anos de gestão, 93% de gastos que seriam destinados a estudos e projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. As alterações do clima do planeta são causadas pela ação humana. Entre os principais fatores está a emissão de gases causadores do efeito estufa, como o gás carbônico e também o metano. Procurados os ministérios do meio ambiente, da ciência, tecnologia e inovações e também a presidência da República resolveram não se pronunciar sobre esse tema. Eu tenho alguns minutos para vocês. Vou pedir para vocês serem um pouco mais breves. Quem começa agora é o Constantino. Eu fecho com o ex-ministro Ricardo Salles. Os ricos querem convencer o mundo de que o problema dos gases de efeito estufa está na flatulência, para usar um termo mais chique, do boi e não nos combustíveis fósseis que eles queimam loucamente há 200 anos. Muita hipocrisia e muito alarmismo nisso tudo. Virou um grande negócio para alguns. Bruna Torloi. Eu voto com o relator Constantino. Eu acho que um problema do ser humano que é clássico, que existe desde que o mundo é mundo, é atribuir-se importância em demasia. Ainda que nós sejamos capazes, plenamente capazes, de tornar o inferno o nosso microclima, a ação humana é muito frágil diante dos ciclos da Terra que são estudados pela climatologia, que é uma ciência extremamente séria. E aí a gente tem muita bibliografia para mostrar que os ciclos da Terra são independentes da ação humana. Embora os microclimas, sim, é que reflitam a ação humana. Você, Piperno. Paulo, eu sugiro aos amigos um livro chamado O Fim do Poder, do venezuelano-americano Moisés Naim. É uma obra na qual ele trata exatamente dos outros atores, dos outros players que passam a ter muita influência e poder de pressão. Por exemplo, a gente vê agora o caso desses oito municípios. Então, em algumas situações, não há mais por que ficar esperando uma ação, uma iniciativa dos governos centrais. Você pode, sim, fazer acordos paralelos, você pode captar fontes de financiamento e formas de desenvolvimento fora das estruturas tradicionais. Serrão, para fechar. O Brasil precisa desembarcar dessa mentirada ambientalista. Nós temos que definir um modelo ambientalista brasileiro de verdade. Somos o país que mais protege e conserva floresta no mundo. Só que somos tratados como páreas ambientais. Tem que parar com isso. Temos que investir em saneamento, plantação de árvores, recuperação de florestas e, sobretudo, tratamento de resíduos sólidos, porque é isso, sim, que causa a verdadeira poluição e que pode provocar o tal do aquecimento global, que é até uma tese muito questionada.